Bom dia meus amores, aqui já chegou, mirem, toda a minha comida do dia de hoje, assim que vai cuidar, vai cuidar da figura, senhoras e senhores, aqui está minha mochila, tenho todo um dia de loucura. Bom dia, eu sou Brenda Carvalho, quero te mandar um beijo, com muito amor e muito carinho, especialmente para ti, besote e tchau. Bom dia, vamos começar, quero, querem toda a sua atenção por favor, quero toda a sua atenção, Atenção, por favor. Vamos a receber com um... Um dia que está mais cómodo. Um rato. Boa tarde, como também, gente hermosa. De atento. Escúchame. A mim me disseram que vocês compitem demasiado bem, que bailam bem, que tudo o que eu lhes pongo a vocês, é tudo bem. O pollo é uma coisa... Olha esse pollo, tem bobe. Nunca havia visto um pollo com bobe. A ver, a ver, equipe, como se chama esse equipe? É um pollo. É espantacular, ó. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. O... É impressionante! Como contagia a energia, né? Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Impresionante! Um abraço para hoje! Somos bons, bons, bons e perigosos! Telefônica que sai ao mar! E vamos a avançar! Somos bons, bons, bons e perigosos! 1500 pontos! Felicitaciones! Felicitaciones! Gracias a sus jefes! Porque desde ayer en las activaciones Los chicos mostraron entrega, entusiasmo Que rico! Y dicen! Oh yeah! Oh! Ah! 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 Pra levar você ao meu bar, pra vencer seu peito para mim, eu vou fazer o que você quiser. Pra levar você ao meu bar, pra levar você ao meu bar, pra vencer seu peito para mim, eu vou fazer o que você quiser. Pra levar você ao meu bar, pra vencer seu peito para mim, eu vou fazer o que você quiser.